Eu e o Driss de Impostor, velho, caralho, se a gente perdeu isso, mas é uma decepção gigante. Mas aqui, ó, já vamos aqui, ó, já vamos fazer a primeira task aqui em chat. Eu e o Driss de Impostor, chat. Vamos lá, vamos lá, disfarça. Nofax já entrou, Nofax vai ser o primeiro, ele vai ficar puto. Ai, caralho. Saiu, saiu, Nofax saiu. Ia ser legal se de alguma maneira eu e o Driss de conseguir se comunicar, tá ligado? Eu tenho que fingir que eu tô fazendo tarefa, chat, já começamos com o Impostor nessa bagaça. Ih, lá vem. Nofax é o primeiro a falar. Foi o Nofax, e o Nofax são mutadasso. Não, tô mutado. E aí, Nofax, o que que se foi? Aqui, ó, vamos ter essa regra, ó. Quem puxar a regra, quem puxar o negócio é o primeiro a falar. Vai, Nofax, fala aí. Eu queria dizer que eu vi o Sr. Driss saindo do bueiro. Quê? Oxi. Já falo na cara já, mano. Então tá bom, então. Nofax, tem o que você vai fazendo, Nofax? Eu já votei, eu já votei. Calma, calma, calma. Se viu ele saindo do bueiro, não tem as coisas, mano. O Sr. Driss é o Nofax, acabou. Eu tava, mano, eu tô... Ah, não entendi essa estratégia aí. Eu tava fazendo uns fiozinhos lá na direita. Mas você fez uns fiozinhos antes ou depois de entrar no bueiro? Não, foi antes. Não, qual o Nofax? 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 Ai, o Driss ainda voltou no Nofax, que filha da mãe. A única vez. É Nofax. Caramba, né? Ô, louco, que grosso. Beleza, bela dupla, pessoal. Muito boa dupla. Nem sei se tem missão aqui, na real. Isso que é o problema. Pô, todo mundo andando junto, velho. Tá foda, mano. Preciso achar alguma brecha aqui. Não tô achando, não. Fazendo reatorzinho. Bom, o Driss já entregou, velho. Pode ficar andando de... De esgotinhos, assim. Eu preciso pensar num plano, mano. Eu não tenho um plano na cabeça. Eu tinha um plano, agora o plano foi pro Limbo. Ai, caralho, eu quase rodei. E aí, Dodoritos? É, meus amores. O Pandorão faleceu ali na sala de controle, cara. Canto direito. É, veio a falecer. Óbito, horrível a situação ali. Só o Toicinho. Agora, assim, não vi ninguém. Não vi ninguém deixando a cena. Não tenho muito a declarar, não. Eu vou, pelo menos, tirar alguém aqui do fogo aqui, que o Pedro tava do meu lado ali. É, eu até fiquei com o Lips. Eu trabalho ali de eletricista, que eu saí da sede elétrica, depois fui arrumar a FIA ali na sala de administração ali. Mas alguém viu alguém? Eu fiquei rodeiro com o Lips ali do lado. Eu tinha acabado de ir pra direita. Eu tava vindo da esquerda pra direita. Eu vou falar pra vocês. O Pedro tava muito perto de mim, o Norfax também tava ali na administração. Ih, que Dodorio é o Padif. Eu vi o Norfax saindo de administração. Eu tava na segurança. Eu posso confirmar que o Dodorio chegou pela esquerda no corpo. E eu vi a perninha saindo pra direita. A hora que eu apertei, eu vi o corpo aparecendo. Você tava na segurança? Sim. É você que então quer abrir a câmera? Então eu vou botar no Padif essa aqui, porque eu acho que foi um... Não tem um álibi... Não, achei que eu não sei não, né? Gente, ó, pera, calma aí. Mas todo mundo tava junto ou não? Ninguém viu ele, mano? Não, mas que viagem. Tava todo mundo resolvendo o negócio da luz lá. Eu desci, virei à esquerda, fiz o reatorzinho, subi de novo, fui lá no quadro de luz de cima, passei pela cafeteria e já tinham chamado. Quando eu cheguei na cafeteria, dá ver na minha tela que é a cafeteria. Mas o que você viu, Icky? O que você falou? O que você viu? O pé de quem? O meu? Foi o meu mesmo? Não, eu não consegui ver o pé de... Eu só vi um pezinho saindo. Foi na hora que eu abri a câmera, o cara morreu. Eu vi você chegando pela esquerda do corpo. Só que na minha câmera, eu consegui ver o Lips e o Pedro, né? Deixa eu te perguntar, o cara que foi injetado no começo, dá pra saber que ele era o impostor? Não, não tem como saber. Não tem como saber, né? Ah, que merda. Pô, eu vou esquipar, eu não tenho os peta nenhuma, mas se você quiser, fazer o quê? Já tomei o botão de todo mundo. Eu vou ver no cara que ninguém sabe ajudar. Porque o do Patif se ele é impostor, a gente já elimina. Se ele ficar na nave é um saco mesmo? Tá dando mesmo, né? Caralho. Caralho. Ó, o Nofax tá puxando muita trilha. Eu quero ver isso aí. Ó, vamos tomar no... Mas se fuder que ele... Caralho, já acabou, velho. Vamos, velho. Eu não tava com cabeça. Porém, não, velho. Eu não tava com cabeça. Limana. Limana. Ó, a gente jogou 40 horas aquele dia. Quanta falsidade, meu Deus. A gente jogou 40 horas na sexta-feira, eu não peguei muito. Dá play again, dá play again. Eu entendo bem que agora, eu não sabia como que saía pra ir em outro lugar. Eu saí no mesmo, tava lá vendo o Nofax, velho. Eu entendo bem, eu fiquei... Vamos que ir pra outro lugar pra sair, velho. Tem a setinha, setinha. Nossa, mano, que ódio que eu tô, velho. Nossa, eu vou matar o Olympus de primeira nessa porra. Foda-se. Vai morrer rapidão. Trouxa. Pra nunca mais estragar meu jogo. Precisa acabar a luz. Só dois não dá. Ai, já acharam. Caralho, que morreu dois. Morreu dois? O Driz não joga, foda-se. Eu tava tentando achar onde que era pra eu ir no seu lugar das task ainda direito. Passou alguém por você, Pedro? O Nofax passou do meu lado subindo. Tá, calma. Quem acusou aí, quem acusou, acusou quem? Porque eu não vi nada. É, eu acusava. Seguinte, eu cheguei no reator pra fazer task e tava no corredor do reator, antes de entrar no reator. O Pedro paradão e um corpo naquele jogo da memória do reator. Tá ligado? Não, mas não. Eu passei direto. Eu vim da cafeteria. Eu tava... Aí eu reportei o corpo. Você achou o corpo, o que o Tadinho falou? Porque eu não vi esse corpo, não. É dentro do reator. Dentro do reator o corpo tava. Tava estranho isso aí. Porque... É... Olha, eu... 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 Eu também, né, cara? Não, pode, claro. Mas, mano, o Pedro na frente do corpo. O Pedro na frente do corpo paradão não viu, velho. Mano, por que ele vai ficar parado na frente do corpo se eu matei o cara, velho? Não faz sentido nenhum. Vai que tu quer dizer... Vai que tu quer pagar de noob pra você já sabe jogar. O Pedro tava em cima do corpo e o Nofax correndo. Eu acho... Eu não sei. Eu não sei. E o Tadinho reportou. O Pedro, o Pedro... Vocês tão sentindo... Vocês tão sentindo que a voz do Pedro... Que garante que o Tadinho não tava junto? Eu não tenho base pra botar em ninguém, tá ligado? Eu acho que o Tadinho na faca. Eu vou ficar tocando o Wiki, cara. Eu travei a saída do Wiki. Eu vou no Wiki, sabe que sou eu. O Wiki sabe que sou eu. Ai, eu não consegui sabotar. Eu vou ficar atrás do Wiki, assim. Vou usar o Wiki de álibi. O Wiki sabe que sou eu. Foda-se, 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 foda-se. Ah, já sei. Onde mataram a berinjela? Eu vi a berinjela cortada no meio, na sala de segurança. Mano, tava olhando a câmera, eu acho. Mas eu só vi ele. Não me deu ninguém, não. Eu fui com o Pedro pra esquerda. No começo eu fui com o Pedro pra esquerda. E a gente se separou. Eu tava com o Nofaxo na administração, passando o cartão. Tá, sem liga. Eu tinha descido pra administração e quando eu fui subir, porque liberou o task na cafeteria, a cafeteria fechou. Aí eu fui desbravar pra ver se achava alguém já spamando o portão de report. Tava o Patife e o Nofaxo ali, tipo... Na cafeteria ali, eu lembro. Eu tava na sala do Botão. Aí eu fiz duas tasks lá, eu vi o Patife passando. Não, o Dodória passando e o Toddynho. Eu e o Dodória... O Dodória dá... Mano, o Nofaxo já foi visto fugindo de duas cenas do crime já, mas você tava com o Dodória agora. Não, não. Cara, ele tava parado no cartãozinho lá, eu tava de olho nele, a sala travou, mesmo assim ele tava lá e eu vim todinho saindo da esquerda. Tá, olha só. Eu saí da administração, subi pra cafeteria, me trancaram lá dentro. O Dodória ficou na portinha ali, eu fui ver se tinha mais alguém na cafeteria comigo. Na portinha de onde? Da direita, da direita. Do Piu-Piu-Piu lá, das armas. Eu fiquei trancado na cafeteria e aí eu cruzei pelo Dodória, fui lá na administração, fiz test, fiz test no oxigênio antes, cruzei pelo Dodória de novo, tipo, eu e o Dodória não saímos da direita do mapa, tá ligado? A direita tava limpa, não tinha nada. Ué, e o Nofaxo, quando que o Nofaxo chegou nisso aí? É a sala de câmera? É na esquerda? É na esquerda. É na esquerda, é na esquerda. Tá, então... Mano, eu tô entre o Nofaxo e Pedro. Bom, eu saí com você no início e depois eu tava com o Nofaxo na sala do cartão. Eu tava na administração parado. É, eu tava parado na sala de administração. Tá, então se o Nofaxo tava na administração, era o Icky mesmo que tava ali na esquerda. Mas alguém tava lá com ele. 11 segundos, 10, 9. Patife, tu tava junto, Patife. Eu tava, mas eu tava desde o começo ali. Eu vou botar no Pedro. Eu esquipei. É, só sei lá, mano. É, eu vou esquipar também, tem como não. Puta merda, ele vai perder, gente. Cara, o Nofaxo votando no Pedro. Multa, 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 multa. Ele vai perder, ele vai perder. Não tem jeito. Vou botar aí. Ai, caralho, velho. Sabe, pior, eu fui eu que chamei, mas eu sei que eu vou me fuder nessa. Mas enfim, eu fui resolver o negócio do alarme lá em cima. Em cima, eu tava embaixo, eu subi, resolvi. Quando eu tava descendo, eu encontrei o corpo do Dodora no caminho. Tá, aonde você encontrou o corpo do Dodora? Aonde você encontrou o corpo do Dodora? No corredor. É o corredor que fica na direita. Você nem, eu e o Todd, a gente se viu. Aí eu fiz aquele ali debaixo de onde a gente tava, né, Toddinho? Você desceu, a Pandora foi pra esquerda, o Toddinho desceu e eu fui pra direita. Aí eu fiz uma missão, aí estourou o alarme. Eu subi, fiz o de colocar o código, desci e no corredor que tava, entre o negócio de código e o lugar que eu e o Toddinho nos vimos, tava o corpo do Dodora. Tá, olha só. Deixa eu falar um negócio agora. É o seguinte, tem muita chance, tipo, o Patife tá suspeito, tá ligado? Eu sei, eu sabia. Eu sabia que eu ia chamar e vocês iam suspeitar. Nessa kill agora, eu tenho quase certeza que foi o Pedro, porque o Pedro tava na direita embaixo, eu vi ele passando pra ir pro teste do oxigênio, só que quando eu subi o corredor, ele parou e ficou ali na ponta do corredor na direita, tá ligado? Aí eu voltei pra administração. Eu tenho certeza que não era Pandora porque eu vi ela ali pra esquerda. Eu acho que é o Toddinho. Mas eu fico pensando, o Patife pode estar sendo muito falso. Olha só, eu achei que eu fosse o Dodória porque o Dodória basicamente me buscou na elétrica quando apitou o bagulho. E eu fui com ele, eu só quentei na administração. Depois onde ele foi, eu não vi. Cara, eu voto no... Desculpa, Pedro, mas eu voto em tu porque... Eu voto no Toddinho. Você foi o único que tava naquela área ali. Eu voto no Toddinho. Em mim? Em você. É a única pessoa que eu vi ali perto, Toddinho. Mano, o Pedro tava embaixo na direita. Eu voltei pra administração e fiz oxigênio com o NoFax e a Pandora. Ele fez com... Por isso que eu não botei nele que ele tava junto com a gente na administração. A Pandora vindo atrás de mim já. Caralho, eu tô muito tenso, Chad. Deveu Toddinho, mano. Caralho, por um segundo. Ih, velho. Ih. Ih. Toddinho já era. Eu achei o corpo do Toddinho lá na elétrica. Na elétrica? Estética, na navegação e depois eu fui pra... Pera, quem resolveu a luz? Quem resolveu a luz? Não vi. Não fui eu também. Toddinho tava do lado lá. Eu fui pra direita. Ó, eu fiz teste aqui na enfermaria. Fiz o scan. Eu não vi nenhum de vocês dois. Eu também não vi ninguém. Onde? Tava na elétrica? Eu fui... É o NoFaxo, Pandora. Pandora, eu te vindo. Eu te vindo pra enfermaria e eu fui pra esquerda em cima. E depois eu fui lá pra direita no topo. Eu fiz teste do lixo, então... Tu tava onde, Patife? Eu fui primeiro pra esquerda com você. Depois eu fui pra direita e tava fazendo aquela do painel de controle ali. Eu tô agora... Desse exato momento, eu tô na parte do painelzinho de controle de defesa da nave. É o NoFaxo. Eu não tenho nem dúvida. Painel de controle de defesa da nave? É que eu quero saber que teste que é. Você pode saber mais ou menos a localização. É, eu não sei. Eu sei fazer o filme, mas eu não cheguei a fazer a missão. Eu tava indo pra direita. Eu cheguei na sala, o bagulho rolou. Só tem essa sentença. Então, ó. A Pandora foi pra esquerda. Eu vi a Pandora indo pra esquerda. A eletricidade fica esquerda embaixo. Sim, eu também vi. Eu fui lá na navegação. Fiz teste da navegação que era na navezinha. Depois eu fui lá e arrumei o escudo. Pandora, depois da enfermagem você fez o quê? Eu fui pro reator. Eu subi a enfermagem e fui pro reator. Eu fui pra esquerda com a Pandora em cima e fiz o de eletricidade ali que fica na esquerda em cima. Aí depois eu atravessei pra direita pra ir pra essa parte do painel da nave porque eu não sei como que era. Quando eu cheguei lá você já deu o alerta. Ai, o que eu preciso? Eu precisava de você mais informação sua pra eu saber mais ou menos a localização. É o da direita. É o do topo da direita. É de navegação, sabe? Ah, tá. Eu fiz a navegação lá. Não, mas isso repete. E como que você fez a navegação na ponta direita da nave e viu o corpo na ponta esquerda se você não fez a luz? Não, eu fui na navegação. Ah, no fax. Beleza, eu sou eu sim. Aí, ó, a defesa. Pô, agora, você que vota? Eu votei no patife. Ah, velho. Que dissimulado, velho. Porque como no fax, que você fez a missão da navegação, você encontrou o corpo do todinho na eletricidade e você não fez a missão da eletricidade? Não, eu fui pra direita, fiz a navegação, depois eu fiz o escudo, depois eu fui pra esquerda, passei pelo storage que tava fechado. Ele abriu logo antes de eu passar. Aí eu passei e fui lá no todinho e achei o corpo do todinho do lado da eletrica. Storage? Então, mas calma. Porque a cafeteria tava fechada. Você perdeu, Pandora. Eu não sei, velho. Você perdeu. VRAU! Mano, não sei se é muito ou não. Eu ainda falei, mas tá estranho no fax. Tá, mas olha só. Pandora, o patife acusou o todinho antes do todinho sair, antes do pedro sair. É, mano. E daí o todinho morreu, era o que era o patife. Mano, mano, o patife, você sabe o que me fudeu? Eu ganhei, Pedro. Eu sou imbecil. Ele não sabia o nome dos lugares. Isso que me fudeu. Porque eu não tinha como eu saber, mas eu não me inventava. Eu não sabia o nome do pedro também. Mas, Pandifinho, naquela hora, tava 2x3. Nós contra 3 deles. Se você, ao invés de reportar o corpo que eu matei, mata mais um, fica 2x2. Se os dois, a gente garante a vitória. Mas aí, se nessa hora eu passo por cima do corpo e alguém acha o corpo, fudeu. Eu queria garantir a vitória da dupla individual, porque você me fudeu na última. Eu ganhei sozinho, Pedro. Mas, amoralho, amoralho.